Oi pessoal, recentemente eu virei revendedora da Boticário, eu já gravei vídeo aqui no canal contando tudo, mostrando meu primeiro kit de iniciante e agora eu venho trazer um vídeo bem legal pra vocês, contando como que foi na reunião, o que eu ganhei, o que eu achei então esse vídeo tá bem legal, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like e bora lá assistir! Então pessoal, a reunião aconteceu hoje, terça-feira, dia 24 de abril de manhã, tinha duas opções de horário, 10 horas da manhã ou às 14 horas eu resolvi ir às 10 horas da manhã, meu namorado foi comigo porque eu tava com vergonha de ir sozinha mas lá era bem legal, foi tipo em um buffet aqui perto da minha casa, a uns 15 minutinhos daqui e aí tinha bastante consultoras lá e também tinha outras revendedoras, era um lugar bem bonito, tinha bastante produtos expostos e a reunião foi falado mais sobre o kit do dia das mães primeiramente quando eu cheguei pediram meu CPF e aí já me entregaram esse kitzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que veio veio uma amostrinha do perfuminho O Glamour ele é lindíssimo eu não tenho essa amostrinha no... nos meus que diziam de amostrinhas, de perfumes, eu não tenho esse é legal que já vai ser mais um, né, pra quem quiser sentir o perfume também veio esse aqui é um sachezinho de cabelo, pra cabelo crespo cachos definidos por 72 horas, bem legal também veio esse folhetinho aqui, ó que é mais pro revendedor mesmo são vários kitzinhos e aí aqui tem escrito você vai comprar por esse preço, vai vender por esse preço vai lucrar isso então isso é bem legal gostei bastante tem outro folhetinho aqui que é como vai ser a... aonde vai ser a próxima reunião que vai ser lá no mesmo lugar o horário é só um folhetinho mesmo com endereço e tudo mais e aí veio a nova revista da Boticário que é a do ciclo 7 que se inicia dia 27 de abril e vai até dia 13 de maio então bem legal veio duas revistas mas ainda não veio a revista do revendedor vai vir quando eu pedir o meu primeiro pedido que vai vir na caixinha com os meus pedidos então eu gostei bastante lá teve sorteios foi muito legal eu e meu namorado a gente ganhou presentinhos ele ganhou porque ele é aniversariante do mês então a sacolinha dele é essa aqui e aí o que veio na sacolinha dele foi um esmalte deixa eu abrir ele aqui e mostrar pra vocês esse esmalte aqui que a gente tem a opção ou de vender ou dele me presentear né amor me presentear com esmalte e eu também ganhei um presentinho porque eu sou eu comecei agora como revendedora né então eles chamaram as novas revendedoras agora do mês de abril e deram um presentinho então a minha sacolinha é essa aqui e eu ganhei esse desodorante aqui arbo ele é masculino e a gente também tem a opção de ou vender ou eu dou pra ele em troca do esmalte e a gente também ganhou espelhinho do dia das mães bem legalzinho tipo uma lembrancinha bem bonitinho e aí foi esse os presentinhos que a gente ganhou eu filmei um pouquinho da reunião pra vocês então foi basicamente isso foi falando sobre o kit do dia das mães foi falando sobre o bloco de pedidos que é legal como você lucrar mais de 15% então eu gostei bastante da reunião provavelmente eu irei nas próximas teve bastante sorteio teve até uma folhinha que a gente frenteia deixa eu ver se é essa aqui tipo assim se você quisesse comprar acima de 3 kits você preenchia essa folhinha aqui colocava seu nominho seu CPF tudo mais entregava lá na hora tem a opção de pagar por boleto ou por cartão e aí você estaria participando de outros kits mais elaborados que tinha lá tinha kit do perfuminho da Tati tinha kitzinho do Malbec do Florata então tinha vários kits mais elaborados que se você comprasse acima de 3 kits você poderia participar eu ainda não comprei porque aqui tem muitos kits esgotados e eu e meu namorado a gente ainda tá pensando nos kits que a gente vai comprar pra vender agora no dia das mães e até antes mesmo do dia das mães e nessa folhinha tem poucas opções de kits então eu não quis arriscar talvez no próximo mês não sei se no próximo mês vai ter isso também ou se é só do dia das mães mas eu gostei bastante as meninas elas são bem legais eles explicam bastante e eu gostei muito 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 e provavelmente eu irei nas próximas reuniões eu gravei um pouquinho do que tava exposto lá tinha kit do dia das mães tinha o novo perfume da Egeo tinha as paletas maravilhosas de maquiagens da Make B então eu gravei um pouquinho de tudo que tava lá e agora eu vou deixar pra vocês assistirem Tchau 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 Então foi esse o vídeo pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem muito muito like isso é muito importante pra divulgação do canal um big beijo e até o próximo